Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knox V hoje Com o GameRide mais uma vez, personalizando mais uma super moto Mais uma máquina de duas rodas aí na telinha Então é isso aí galera, a última moto que a gente pilotou Foi essa minha preferida, essa vai ficar guardada na minha coleção pessoal Rivale 800 MV Agusta Uma das motos mais equilibrada, mais perfeita E um design exclusivo que eu já pilotei aqui no game Como vocês podem ver, já troquei o meu macacão Tô com o Dayanese, modelo também muito foda Parecido aí com o do Eric 99 Aquele abraço Eric 99, moto filmadora aí Com as suas ZX-10 Valeu Eric! Então é isso galera, vamos dando continuidade Vamos aqui pra garagem né Pra concessionária, exatamente Hoje vou personalizar mais uma moto muito foda Uma moto conhecida aí Uma moto que eu também tenho um apego pessoal grande Diável Carbon Da Ducati mano 2014 2014 Mais uma linda moto Duas cores Vamos dar uma olhada aqui no showroom Antes de adquiri-la Completamente linda A Ducati faz umas motos muito foda mano Olha só que louca Design também exclusivo Um pouco até idêntica né Com a MV Agusta Que a gente pilotou a última vez agora O esquema aí da lanterna traseira que eu falei Essa também tem Escapamento aqui com dois Duas ponteiras né A moto dois cilindros Uma frente também fenomenal Simples Mas muito foda Então vamos lá galera Vamos fazer A aquisição dessa moto Vai nos custar 24 mil CRs Né Dinheiro do jogo Estamos Estamos abaixando aí Nosso banco A gente precisa fazer Várias corridas aí Pra gente conquistar aí Uma grana boa hein Então vamos lá Muito linda a Ducati galera Até hoje eu tinha uma dúvida né Até Em questão Pra ligar ela Ela não Eu não consigo Já vi uma pessoalmente Eu não achei Né O lugar pra enfiar a chave mano Mas acho que ela tem um sensor Pelo que um amigo meu Me disse Então é isso aí Esse eu Vamos colocar aqui um Dinojet Vamos mudar um pouco A gente sempre coloca Um Star Lane Vamos colocar um Dinojet Que combina com a cor da moto né Filtro de ar também Vamos colocar um fodão aqui Usinar O cabeçote Ficar mais brabo o motor O óleo também muito forte É Galera Essa moto ela tem dois cilindros né E 1198.4 cilindradas Vamos dizer 1200 cilindradas Mano É Aceleração de 8.4 Força de frenagem 7.7 Velocidade final 7.2 Uma condução de 6.0 Né Um peso de 205 kg A condução deixa um pouquinho A desejar dela né mano Mas vamos ver Conforme a gente fazer Os testes aqui na pista né Vamos ver se O que a gente pode dizer Exatamente sobre a moto Galera Umas ponteiras muito foda hein mano Olha essa Nossa Terminhone né E essa Curti muito essa daqui galera Pequenininha Escapamento cromado Como vocês podem ver aqui né Com escapamento original É um pouco fosco Um pouco até desgastado Aparentemente né Aqui já fica muito foda E aqui também Fica pretão Que é bem discreto né Mas eu Esse aqui eu achei Muito grande Ponteira Vamos com esse pequenininho Cromado aqui mano Olha que foda A visão velho Dessas curvas né Do escape Fenomenal mesmo Então vamos lá Questão de motor A gente já terminou de De equipar Vamos aqui pra caixa de câmbio Ela é uma moto Com corrente Viu galera É Quando você olha assim Essa capa Aparentemente parece Que é de Correia né Mas não é Ela é corrente Vamos aqui pra corrente Vamos colocar uma Pretona também Questão de transmissão A gente já também Concluiu todas as As modificações Vamos pra freio Agora né Píncia de freio Galera Preta Eu não sei a cor Ainda né Sem dúvida alguma A gente vai ter que Colocar vermelho Pra combinar também Tô com um macacão Muito foda Vermelho Então a gente vai Fazer ela em cima Do vermelho E preto Agora que eu vi Tem um adesivinho Ali da Ducati Para a lama Da frente Ó Legal hein Original de fábrica Vamos colocar uma Dourada pra ver Nossa Nunca vi uma Douradona hein E aí O que vocês acham? Vai sair muito Fora do padrão Mano Eu achei que ficou Foda hein Vamos ver o preto É mano Fica Esquema de cor Correto né Vamos deixar no preto Mesmo Quem sabe Num futuro próximo A gente pode dar Uma bagunçada Nessa questão aí De combinação De cores Vamos retirar a placa Essa aqui também É igual a A rivale né É um suporte ali ó Fixo na balança Parece Na roda ali né mano Vai ali pra dentro da roda Não dá pra ver Exatamente Mas vamos retirar Isso aqui Lembrando que essa moto Aqui dá pra carregar Um passageiro Nela hein mano É O pezinho dela Tá aqui no cantinho Ali ó Perto do banco Olha lá ó Dá pra gente ver Perto da graminha Lá perto do Dos arbustos né É ali mesmo mano Então vamos lá Retrovisores Aqui tá aparentando Que esse é vermelho Mas ele não é mano Ele não é vermelho né Como na foto Vamos retirar também Vamos deixar ela ter Monster Deixar ela pra pista né Preto e vermelho Depois que eu montei Meu setup galera Combinação de preto e vermelho Ficou foda aqui mano A minha próxima aquisição Vai ser uma car racing Vai ser preta e vermelho Ó Caraca Parece que mudou a linha mano Olha lá Cara Que legal mano Olha só Onde que é o O avanço aí né Onde que é a mesinha Que a gente chama aí né Onde é fixado o guidão Que foda mano Ficou louco hein Demorou Vermelhão Ó Dá um destaque Pra quem tá olhando de frente Manoplas Segunda moto preta e vermelho Segunda moto preta com vermelho Que a gente tem aí no Na nossa garagem hein Vai ser essa mesmo A Marquezine Então é isso aí Tá personalizada Já tá Preparada pra pista Então vamos agora Então vamos agora fazer o teste Dessa nave Em algum circuito aí Então fica ligado galera Olha só Que louca que ficou galera Sem dúvida alguma também Uma das motos que me chamou muito a atenção Design totalmente exclusivo mano Tem dois painéis ali parece né Olha lá ó Na frente Pneuzão Largo que dói Escape também diferenciado né Muito foda Muito linda Ducati Diável É Vou mostrar pra vocês também galera Aqui ó Criada especificamente Para combinar com O estilo Ducati Com a paixão norte-americana A Diável possui linhas inconfundíveis Diz a lenda que ela ganhou seu nome Por ser Por seu aspecto exagerado Meio maligno É Foi um pouquinho meio rápido aí a legenda Mas Que foda né mano Design maligno Ganhou um nome Foda Diável Então é isso aí Vamos aqui ouvir o ronco né Pela primeira vez A Ducati Diável E fazer aquele teste Dois cilindros mano Caraca galera Olha só isso mano Que combinação hein Nossa Olha que estilo de pilotagem maluco mano Olha o pé do piloto Então vamos testar Vamos testar lá na curva Nossa Muito gostosa de pilotar também hein galera Me sinto Me sinto Com bastante controle Com bastante estabilidade né Quando eu olho pro pneu traseiro Aí vejo esse imenso pneu mano Top speed já Ultrapassou A Rivali mano Já ultrapassei a Rivali no jogo né Será que isso aqui empina Eu acho que empina mano Se tem motor e tem duas rodas Empina mano Escapadinha na grama Estamos em segunda colocação aí Nossa É um absurdo De quanto Primeiro colocado Abriu indiferença a nós mano Errei um pouquinho O tempo da curva né Uma escapadinha aí Estamos em segundo colocado Firme hein Cara Tô babando aqui Tô olhando pra moto Olha Tô perdido ao controle De ficar olhando pra moto Como que ficou top mano Esse esquema de cores Do macacão Com a moto Cara Vamos concentrar Que a gente tá fazendo Umas cagadinhas aí né mano A gente não pode fazer isso Vamos nos concentrar aqui Vamos jogar Como profissional Curvinha no De acordo com a A tangente né Olha isso galera Olha que coisa animal mano Vamos lá Top speed 245 6 7 8 No Cortando Gira em 8 mano 248 8 km a mais aí Do que a Rivali 800 Da MV Agusta hein Vamos dar aquela espiadinha No painel agora Nossa Demais mano Olha que louco Olha aí que legal galera No tanque mano Olha tomamos uma Perdemos uma posição aí Que painel legal hein galera Que visão mano Vamos conquistar Nossa segunda posição aí Pra gente poder pontuar Legal né Olha empinadinha Segundo colocado Tá abrindo Uma diferença boa Entre a gente Reservatório de óleo Reservatório de óleo Também galera Muito bonito hein Personalizado com o nome Da marca né Da moto A Ducati Olha aí que legal Diferente de algumas motos Que é aquele copinho né Eita Eita Nossa mano Perdemos mais uma posição Vamos voltar pra câmera Principal aqui KTM aí dando trabalho Pra gente Por dentro ó Freio Fui o último a frear Mas perdi um pouquinho Né Dei um toquinho nele aí Por cima da zebra Uma escapadinha Na grama Vai Volta pra pista Caralho Desculpa O palavreado aí Vamos lá Tomando pau Da Ducati Ixi mano Mais um Tomando pau Da KTM né Velho Duas KTM Aí deu pau Na gente Na reta Velho Nossa Voltou um pouquinho Mais de potência Aí né Mas é um estilo Totalmente diferente De moto Não foi feito Pra isso Né cara Não foi feito Pra correr Em circuito Última volta Vamos dar um trabalhinho Pra essas KTM Aqui também Não vamos deixar Vamos deixar fácil Vamos dar uma apavorada Nos cara Os caras somem Na frente hein galera Os caras somem hein Tá aí Uma próxima moto Pra gente personalizar hein KTM A moto mais pesada Nossa né mano A Ducati Ela é Esse modelo De avel Aqui é um modelo Totalmente diferente Aí pra corrida Ela não serve Cara Mas a gente Tá fazendo muito Aqui segurando Em quinto Né velho Tô mandando forte Aí Tô me escapando Um pouquinho Da pista É porque eu tô Forçando bastante Ela né Evitando o máximo De frear aí Infelizmente Ela escapa Bastante aí A gente não consegue Fazer Uma curva Muito fechadinha Né Ela dá uma Escapada Pra fora Esse circuito Também não foi É Próprio Pra esse estilo De moto Né Eu peguei um Circuito rápido Mas Eu acho Se fosse um Circuito de rua Aí a gente Poderia dar uma Dominada Bem legal Também Mas tá Beleza Estamos atrás Das KTM Não deixei Os cara Abrir muito Ó Tô próximo Ó Encostando Olha que legal Hein Reta Vou fechar os cara Vou trancar os cara Ó Os cara Abriu um de cada lado Vai ser foda De segurar Tudo Os dois Segurei um Aqui não Aqui não Ah Nossa Foi apertado Hein mano Foi apertado Mas eu acho Que a gente conseguiu A gente tá Comemorando né Isso aí Conseguimos a terceira Colocação Num sufoco Do caraca Mano Isso é louco Que sufoco Hein É Bem legal mesmo Curti demais também A pelotagem dessa moto Vamos fazer o teste agora No deserto de sal Vamos ver o Né A gente já sabe O top speed dela Mas vamos Ter certeza Que ela é isso tudo Já estamos aqui Aguardando o início Né Do Circuito de sal Salt Lake Então vamos aqui Testar Essa moto Em arrancada Né mano Vamos fazer um teste Brabo nela Aí Contra a CB1000 Mano Será? Caraca Mano Cadê a CB1000 Velho Na boa Hein Fraca demais Tá mano Isso é louco Olha aí galera Deu muito mais Hein mano Olha isso Olha isso Vai mais um pouquinho Vai vai mais um Mais um Mais umzinho Mais umzinho Nossa Não para velho De subir Uh 267 quilômetros Lá no jogo Se eu não me engano Deu 248 Né A gente conseguiu Dar 248 Lá Na corrida Viu como foi Fundamental A gente trazer A moto aqui Para o deserto De sal Mano Então isso aí Qual é a próxima Qual é a próxima Vítima Mano Foda quem é Vamos dar pau Mano Estamos aqui Para dar pau Ou para levar Ou para levar Né mano Olha aí Para a pau Abrimos uma vantagem 260 265 266 267 Mano Eu acho que se tivesse Um pouquinho mais De pista A gente conseguia Dar um Valor maior Né Mais um teste Então Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Estamos pau a pau Deixa eu dar uma espiada Mano Nossa Pegamos a S1000 R Mano Fudeu Galera Fudeu Geral Mesmo S1000 R Da BMW Nanket Dando pau Na gente Braba Cê é louco Não deu dessa vez Para a Ducati Mais né Levamos duas Para casa Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi muito foda Mais um vídeo Muito foda Para o canal Não esqueça De deixar Aquele like De avaliar E aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau